Bem pessoal, recebi uma pergunta um pouquinho diferente, mas achei legal, vou responder. Recebi lá no Instagram do Neurocirurgia BR. Júlio, o que acontece após uma neurocirurgia? Eu fiz a cirurgia, deu tudo certo, o que é que geralmente acontece? Primeira coisa, por que você faz a cirurgia? A gente tem o objetivo de fazer a cirurgia ou para a recepção completa, tirar toda aquela lesão e saber o tipo que é dela, ou para tirar parcialmente e dar o diagnóstico e saber também o que se trata. Então realmente a cirurgia é o momento mais estressante, o paciente fica mais preocupado, mas é o pontapé inicial. Depois do diagnóstico feito, o que acontece? Esse paciente vai ser avaliado pelo radio-oncologista, pelo oncologista. Por que? Esses dois especialistas, inicialmente o oncologista, ele vai definir se precisa ou não de um tratamento complementar. Muitas vezes o próprio oncologista manda o paciente para a gente, a gente opera, mas muitas vezes o paciente chega porque tem uma dor de cabeça, porque fez o exame, tem uma lesão e ele identifica. Eu particularmente gosto, às vezes, até antes de operar, que o paciente conheça o oncologista para ter esse primeiro feedback, ver se ele vai gostar, vai fazer o acompanhamento com ele mesmo, tudo isso. É uma escolha mútua, é difícil sempre para o paciente decidir quem vai fazer a cirurgia para ele, quem vai acompanhar, mas é logo após a cirurgia que começa tudo para ele ver essa equipe funcionando bem, um lidando com o outro, um encaminhando, vendo como é que vai dar, porque precisa hoje falar em neuro-oncologia, sem falar em equipe multidisciplinar, é impossível. Então, geralmente, o paciente vai lidar dessa maneira. Aí, com essa informação, o oncologista vai ver que tipo de medicação existe específico para ele, para aquele tipo de tumor. Muitas vezes, eles pedem até informação de bateria mais, porque tem, além do tipo histológico, que é o que todo mundo fala só, quando manda aqui no comentário, ah, tive meningioma, tive glioma de baixo grau, tive GBM, tem muitos marcadores moleculares desses tumores. Então, muitas vezes, você faz a histologia, pede a imunohistoquímica e, algumas vezes, o oncologista ainda pede uma bateria de informações a mais, sabendo que tipo de tumor é, o que é que vai ter que fazer com ele. Então, juntando essas duas informações, aí o oncologista, eu até brinco com o paciente, fala assim, o motorista é como se passasse a direção do caso para o oncologista, é como se ele virasse o motorista daquele caso. Por quê? Já sabe que tumor é e ele vai definir. Ele vai definir as medicações que são necessárias para aquele paciente, ele vai definir que tipo de tratamento complementar, muitas vezes, com o radio-oncologista. Então, vai ter agente de neurocirurgião, meio que o pontapé inicial, vai vir um oncologista, vai vir um radio-oncologista. O radio-oncologista, eu faço radicirurgia, tem vídeo aqui de meningioma, uma série de coisas, mas muitos desses gliomas, a gente discute junto, mas o motorista do caso, no caso dos procedimentos radioterápicos, é o radio-oncologista. Então, esses três trabalhando junto é o essencial para o paciente, porque ele vai ter sempre essa troca de informação. E aí, o radio-oncologista vai dizer que técnica vai usar, vai ser MRT, vai ser conformado, vai ser vacinado, ele vai fazer o planejamento junto com o físico médico. Essas especialidades físico médico, o pessoal, a técnica da radiologia, a enfermeira oncologista, vocês vão ter contatos mais pontuais. Mas, geralmente, quem maneja cada uma dessas etapas são esses profissionais, radio-oncologista, oncologista. Então, é meio que automático. Todo paciente que chega para a gente, optamos por fazer a cirurgia, fazemos a cirurgia, depois de fazer a cirurgia, ele entra nesse time, né? Que vai ter um oncologista, o radio-oncologista para definir. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.